Depois do fracasso de Burton iniciar a série, Binho e Burton vão atrás de minérios, uma gruta foi encontrada e explorada por Burton, enquanto o Binho, foi dar uma mijada né, foi feita uma fornalha melhorada, construído um analisador de fósseis, mas e aí, o que será que vai vir pela frente? Fala jovens, começando o segundo episódio da nossa mais nova série do canal, vários dinossauros, a gente ainda está naquele buraco aqui, então assim, hoje nós vamos dar sequência, mostrando alguns pokémons, lembrando que a gente vai falar de um bicharada, cara. Então assim pessoal, a gente vai, a gente não havia dito, mas a gente vai usar o criativo para construir as casas, porque a gente não tem muito tempo para pegar muita coisa né, e a gente também quer focar o jogo mais nos dinossauros, e para a gente poder não ficar, porque a gente está com outras séries e aí também a gente está, naquela gravando bastante coisa e... é de muito tempo procurando item, é, e a gente quer fazer as casas legais também, a gente quer fazer umas construções bem mais massa né, e com o criativo a gente vai conseguir, porém a gente vai usar o criativo somente para construção, a gente não vai pegar nenhum item, nada de arma, nada de arma, armadura, nada, somente construção, somente blocos, então assim... Então é isso aí né, vamos começar? Primeiro eu vou estar mostrando, deixa eu ver se eu tenho como mostrar para vocês agora, ô Binho, tem ferro aí contigo? Ferro não, droga os carros, pega aí, precisamos de 5 ferros, deixa eu lembrar onde ia sair né, enquanto isso eu vou fazer a plantação aqui que a gente está precisando muito, de comida né, eu estou na real já estou quase morrendo né, lembrando, o caramba, lembrando que quem morrer tem que cavar a sua própria tumba né, então não é legal morrer, durante o jogo né, alguém aí morreu, durante o jogo sim, eu lembro, hora de cantar, eu morri foi quando, foi, eu tive que entrar aqui não sei para fazer o que, não sei do, e tinha um creeper bem aqui, e se escondiu bem nessa área aqui, Agora, pra gente sair, quando tá noite Na real, a gente vai morrer pouco até, porque a gente só vai jogar quando tiver construção, é, a gente só joga, quando tá gravando, e a gente só, e quando a gente tiver no off vai ser no modo pra construção mesmo, então, os monstros não vão vir É mais ou menos né, tu sabe que o creeper te adora É Ainda mais nesse mod aqui, que parece tipo mais difícil, sei lá É Eu não sei nem como, o meu medo é sempre nas minhas costas cara, porque ele sempre vem nas minhas costas, tá ligado Eu tenho 5 ferros e 3 ouro Eu tenho 5 ferros e 3 ouro Já serve Vou trazer aqui Vai ajudar bastante Fazer uns trigos Tá com fome aí? Uhum Deixei 3 plays pra ti aqui Valeu Valeu Valor Ah, a gente tem que ir atrás do coisa né Do que? Do Fazer um vai Também Também temos que ir Pra quem não lembra pessoal, a gente pegou no último vídeo o DNA do Triceraptor né É, eu nem mostrei ainda né, deixa eu mostrar aqui rapidão A gente conseguiu mais alguns também, né? É, ó. Conseguimos o Triceraptor, que não tá aqui, o Mosasaurus e o Dainishans, um negócio assim. É, mas o primeiro de todos é... Cadê o Triceraptor? Tá no baú. Não tá, não? Não tá. Tá contigo, então. Não, tá aqui comigo. Tá contigo, né? Não. Então, sumiu. Não, não pode, eu acabei de ver ele. Não tá no baú. Então tá com o que tu pegou, então. Só pode ter pego. Pô, quase te deu uma espadada. Não tá no baú. Não tá mesmo, ó. Tá contigo, vem contigo. Não tá. Então, sumiu. Ei, laia. Começou bem já, né? Eu não acredito. Certeza? Ou tu tá zoando, né? Não, eu vou dar uma olhadinha lá no meu baú, do lado do outro lado. Mas eu vi ele, eu vi ele. Por que que ele faz lá pro outro lado? Faz agora. Ó. Eu acho que na hora que a gente tava construindo pra não misturar os itens, eu tirei tudo que eu tinha meio que eu coloquei no baú. Nossa. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente faz aqui, ó. O baú a gente coloca no meio, cerca ele com ferro e ele tá fazendo o baú de ferro. Pra que que fizeram o baú de ferro? Pra caber mais itens, ó. Ele já tem um espaço bem maior. Porém, a gente vai fazer ele maior ainda. A gente não vai precisar do ouro, né? Não. Não, mas faz uma fornaga de ouro. Que é mais rápido. Verdade. Vamos fazer uma fornaga de ouro e vamos botar isso aqui, ó. Nossa, eu tô falando tudo errado hoje. Tá uma bosta. Esse palavrão. Vamos lá. Depois do Bim ter dado o fim do nosso primeiro ali, né? Com a mania dele de ficar pegando as coisas e carregando tudo no bolso. Ah, melhor do que bugar, né? Ah, claro. Perdi. Tipo, como tu fez agora, né? Eu fiz. Esse daqui pode... Oh, esse daqui vai caber um monte de coisas, né? Deixar muitas coisas legais ali. Pois é, então a gente vai ter que botar outro, então, né? Já carregou tudo de novo, ó. Já levou de novo. Baixo da escada. Pra não misturar. Eita, vamos fazer esse aqui, então, ó. Não, esse é mal. Vamos fazer, sei lá, esse aqui. Tá, a gente na real não pode fazer nada, né? Precisamos fazer as máquinas. Pois é. É isso que eu não tô entendendo. Então, assim, vamos passar essas coisas lá pro outro baú. Deixa eu pegar aqui tudo. Vamos deixar aqui só pra madeira, só pra refluxo, sei lá. Aham. Vamos passar tudo por um baúzinho aqui, ó. Como a gente vai precisar sempre ter dois baús, né? Não, vamos deixar o de madeira só pra comida, então. Beleza. Pode ser. Tem um trigo ali, algumas coisas aqui. Acabei de colocar ali. Álvora. Ah, isso aqui, ó. Tá faltando aqui, né? Já que... Não quebra? Sim. Ah, tá. Uma espada sai. Deu, ó. Olha ali. Que massa. Ah, que legal. Bora lá, então. Eu vou estar mostrando lá pro pessoal o que a gente fez, né? Ah, verdade. A gente fez uma construção que seria o nosso criadouro, né? Pra que que serve? Até minha ideia. Vai ser onde a gente vai fazer... É onde a gente vai fazer as procriações entre os dinossauros e também nós vamos usar ele como local provisório. A gente vai deixar os dinossauros lá até fazer os seus habitats. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, já tá chovendo, já. Ah, tá tempo, já. Outra coisa. Tem que fazer uma escadaria bonita aqui, né, cara? É, tá chato. Fica problema, né? Peraí, pessoal. Aqui vai ser... É uma jaula, né? Com... Uma árvore. A gente vai estar fazendo outros lugares aqui e a gente faz a entrada por aqui, ó. É bem simplesinho por aqui, né? Então aqui vai ser a maternidade, né? Onde vai chocar o ovo. Enquanto o ovo choca, a gente vai, então, construir a casa deles, né? Que vai servir como se fosse uma espécie de viveiro, né? A gente vai colocar ele no viveiro. Eles vão se reproduzir. Abre ali. Temos aqui nosso primeiro dinossauro. Abre lá. O Burtel Rex. E conforme eles vão procriando, a gente vai colocando ele, então, no vale, né? Na casa deles verdadeira. Eu vou lá na minha coisa, então, ver se eu peguei o... Cicerapta. Beleza. E eu vou atrás do... Eu tô com fome. De um deserto, né? Ah, isso. Não vai esperar ficar dia? Na real, tá de dia. Tá dublado só. Eu tava vendo o primeiro episódio, conseguiu pra caramba. Ficou como é que é? Pegasse muito recurso. É, eu dei sorte em encontrar aquele local ali. Nossa, já ia cair aqui, já. Eu marra a vida aqui, ó. Qualquer coisa, a gente já pega mais coisa aqui também. Ah, tá aqui, ó. Tá comigo? Achasse aí? Aham. É, viu? Viu, pessoal? É, ele que fica escondendo as coisas dos outros. É, eu peguei pra não bugar, pra não... Não tirar os ítulos. Então, depois de muito tempo, a gente volta já no deserto, né? Então, pessoal, a gente fez aqui, enquanto tava off, a gente fez o caminho por Nether. E a gente... Chegamos aqui e a gente viu que era meio longe, né? Quatro metros, né? É, deu quatro metros, mais ou menos. Então, a gente fez um caminho de Nether pra gente poder voltar, né? Enquanto a gente tava off. Vamos pegar aqui, né? O que a gente precisava, que era... No caso, os cactos. Vamos levar bastante já, porque eu não tô afim de voltar por isso aqui de novo, né? Tem que andar tudo de novo. Mas aí, com coisa, a gente planta lá também, né? É, é verdade. É, vamos voltar, então. Então, assim, pessoal. Nosso vídeo já tá bastante estendido. A gente vai voltar um pouco acelerado aqui. E a gente volta... Depois, hein? Precisa de comida? Não, tô pegando as coisas. Aham. A gente vai fazer uma casinha aqui depois, porque a gente vai precisar de um novo local, né? Uhum. Pra gente morar, então. Tô volto aí no dia. Beleza, tô indo também. Peguei bastante coisa da última vez ali, então... Tá de boa. Ah, morri. Ah, filha da puta! Foi atacado por porcos zumbis. Eu morri também, é tu atuando. Aquela hora. É, enquanto eu tava voltando. Bosta, vamos começar então. Já tem coisa pra fazer, né? O que mais... Importante, depois a gente já tem... Já tem que começar fazendo já o nosso... Porra, segundo episódio, já morrendo. Pois é que eu não tinha nem mando atacar o pigman. Fui eu. Foi tu? Foi, eu tinha atacado aquela hora quando a gente tava fazendo túnel. Tô indo pra lá direto já. Eu tava assim, eu tava só com a armadura de... Nem a armadura tava, eu tava só com uma roupinha de couro. É, eu também tinha nada. Tô indo lá. Mas eu morri também, porque tipo... Não tem como te salvar ali. A gente não fez as casinhas, né? A gente tem que fazer aquelas casinhas, cara. Senão fica foda. Agora uma meia hora de caminhada. E voltou. É. O que era pra ser rapidinho aqui, a gente acelerar. Mas é legal até pro pessoal ver como é que é o túnel aqui. Vai seguindo uns negócios aí que eu botei. Umas pedra. Vai ver, tipo... Ela tá apontando pro local, entendeu? É zumbi. Zumbi não é. Vaqueiro. Acabar o que aí? Ele não vem, ó. Sai daí, sai. Sai, sai. Vai pro fogo. Tá correndo. Caval... O que? Caval no cemitério? Ah, é verdade. Tive que aquilo, rapaz. Tive que mudar de boinha. É, os dois morreram ainda. Minha culpa, né? É, minha culpa. Você me trolar, né? Tacar aquilo de propósito. Nem sabia, rapaz. Tinha tacado. Nem eu. Nem lembrava mais, fazia tempo já. Tá, vamos fazer aqui mesmo, ó. Depois a gente muda. Qualquer coisa a gente muda depois. Vai em cima? É, aqui em cima. É o cemitério embaixo da terra? Já? Ah, claro. Faz um lugar bem longe, hein? Porque ele sabe que... Não, a gente faz aqui qualquer coisa depois a gente altera. Até o final vai... Depois a gente muda, não tem problema. Ih, ó. Começamos bem já, né? Pega. Acho que assim tá bom, né? Olha ali. Vai fazer assim. Eu vou fazer só assim, ó. Tá legal pra diferenciar. Vamos então tá aqui fazendo a nossa máquina de DNA. É? Couture e verde. Tá pronto, aí, ó. Aê. Vamos colocar ele aonde? Fica sendo um lugar mais spa, né? É, pra não dar mais coisa, porque às vezes, quando der raio, o pessoal, né? 100% que vai nascer o ovinho. Às vezes a máquina estoura... E vai água, pra não poder... Tá aí, água, é. Pra não incomodar aqui pela em cima. Não. Tá aqui do lado, ó. Na rua, é? Não. Vou fechar aqui. Na rua não, porque... Vai que passa um creeper, exploda... Vou fechar aqui, ó. E aí, ó. Se não botar a lâmpada aqui, a gente já viu o que que dá, né? Toxinha. Espero que tenha carne. Tenho, eu trouxe. Nossa, o que eu até fiz aqui, ó. Tá, o que que vai botar lá? Já bota lá, bota lá que eu já vou... Vai colocando aí que eu vou olhando aqui. Pode botar. Carne fica embaixo. Vai botar tudo isso aí de carne? Botar só a metade. 28, tá bom. Nem 28, vou botar só 14, porque no fim, se der errado, vai ter que juntar tudo ainda. Então, pessoal, aqui é o VAT, né? Ele faz a leitura do DNA. Aí em cima, tu põe o DNA do dinossauro. No caso, o nosso primeiro Criceraptor. E embaixo, pra estudar o DNA, tu põe alguma coisa que tenha DNA, no caso, né? Então, bife cru, carne de porco cru, é... O mais barato. Ó, já foi. Ó, que rápido. Pois é. Bota mais outro aí, tem mais um aí? Tem, tem um monte. Bota mais um ovo aí, a gente pegou bastante, né? A gente já tinha mostrado. Já. É. Ó, que legal. Não tem mais nenhum igual? Não. Então, faz o pescoçudo ali, ó. Mas na real, a gente tem só uma casinha, né? Lá o canaço do ovo. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar esse daqui. Vamos deixar esse ovo... Ó, esse ovo vai ficar chocando. Esse daqui. Ah, caiu. E o outro a gente vai lá chocar agora. Se der certo, o outro a gente mostra no próximo episódio. E esse a gente mostra agora. Ai! Isso que eu digo, ó. Pra não te deixar da rua. Nossa. Escapei com meia vida. Não abre isso aí. Ai, socorro. Me salva. Me salva. Me salva. Entra pra dentro da casa. Vou morrer. Morri. Mais um. Mais um. Mais um. Vai. Pessoal. Eu nunca achei o que entrará. Porque eu falei que é na frente do... Então, pessoal. Depois dessa... Se quebramos tudo lá, né? O brinho morreu, como vocês podem ver. Então... Eu vou estar plantando... Eu vou estar botando aqui pra chocar o ovo bem aqui. Tirar um pouco desse mato. E a gente não pode sair daqui, né? Não. Na real, tínhamos que fazer um livrinho, né? É verdade. Pra ver, né? É. A gente mostra no próximo episódio. Já chocando aí. Aqui não chove, né? Olha ali. Não passa. Pela grade. Olha. É. Tinha que morrer. É. Também achei meio zoado. Ó, binhoce. Se tu quiser, ó. Ó. Plaquinha pra ti. Pra quê? Pra ti. Pra quê? Pra ti lá fazer tua tumba. Tumba? Hã? Eu morri. Será que morreu? Vai lá, anda. É. É. Quer comida? Não. Não, a gente tem que fazer um negócio de feeder, né? Vamos fazer no próximo agora, né? Não, no próximo. No próximo episódio nós vamos estar tirando essa montanha que tá aqui, ó. Que essa montanha tá atrapalhando a gente. Então a gente vai planar tudo isso aqui, enquanto o bingo noob tá fazendo a próxima tumba dele. Vamos deixar o bichinho aqui, né? Nós vamos também tá trazendo mais um monstro e vamos também trazer a casinha desse aqui, né? Então a gente tem bastante trabalho por essa semana aí. Nós vamos tá trabalhando nisso. A gente se vê daqui mais uma semana. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Só pra explicar uma coisa rapidinho. Que esse bicho, o Psyrapto, ele é rebívoro. Então tem que pegar... Fogas e dá pra ele. Ah, verdade. Já bota ali, né? Tem que ser pra alimentar. Se botar no chão, acho que ele pega. Não, acho que não. Não, assim não. Assim, ó. Ah, verdade. Ele vai atrás mesmo. Ele come. Ele vai atrás quando tiver, se sentir fome. E a gente vai também tá trazendo o livro, né? Que traz informações sobre os dinossauros. A gente vai tá trazendo tudo isso aí no próximo episódio. Próximo episódio, então. Vamos tirar tudo isso aqui. Construir o habitat dele. Trazer o livro. E mais um dinossauro. Então é isso aí. Ah, e também mais um minerador do Buildcraft que a gente fez, né, Binho? Uhum, isso mesmo. Então é isso aí. Quem gostou do nosso episódio, dá um like. Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se. Um forte abraço. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto